A chuva neste fim de semana já era prevista e muita gente agradeceu, mas o que ninguém esperava era pela forte chuva de granizo. O temporal mudou a paisagem de muitas cidades da região. Lambari, conhecida pela água mineral, neste fim de semana mais ficou com cara de algum lugar da Europa, pela grande quantidade de gelo que mudou o cenário de ruas e praças. Olha, parecendo neve. Gente! Segundo a prefeitura, apesar da chuva intensa, o temporal durou cerca de 15 minutos. Além da cidade, bairros rurais como Serrote, Mandembo, Garcias, Jacu e Nova Baden também foram bastante atingidos. Lavouras de café também foram afetadas. Em São Gonçalo do Sapucaí, essa lavoura de café ficou destruída. Após a geada histórica que atingiu o sul de Minas em julho e após dias de seca intensa, voltou a chover forte na região. O granizo trouxe ainda mais prejuízo ao produtor rural. Neste outro vídeo, policiais rodoviários federais flagraram a quantidade de gelo às margens da BR-146, entre Cabo Verde e Mozambinho. Dá só uma olhada como a rodovia ficou. Muita chuva também em Lavras. Moradores fizeram registro do temporal que atingiu a cidade. Segundo meteorologistas, choveu cerca de 39 milímetros na região de Cambuquira, 35 milímetros em Areado, 25 milímetros na região do Córrego do Ouro, 14 milímetros em Coqueral, 10 milímetros em Três Corações e Varginha e 9 milímetros na região de Guaranésia.